Salve time, tranquilo? Marco Max na área, sejam bem-vindos ao Good Vibe Games e hoje eu tô aqui com meu parceiro Vinícius pra falar de Cavaleira dos Zodíacos, Lendas da Justiça. Salve Vinícius! Fala galera, bom demais? É isso aí, a Teste de Sereia tá puxando a fila dos marinas e tá lá vindo explicar como é que ela funciona, aqui a nossa review básica. E pessoal, não se esquece que vocês podem acompanhar nossas outras jogativas, nossas plataformas secundárias, os links estão aqui embaixo, e aproveita e se inscreve no nosso canal, deixa aquele like pra gente, compartilha esse vídeo, acompanha nossas redes sociais e vem então com uma ideia que a gente também é nosso grupo de WhatsApp, o link tá aqui na descrição, é só chegar. E é isso aí, produção, vinheta! É isso daí time, o Gustavo de hoje é com um parcerio muito gente boa, o Douglas Vinícius, meu irmão, muito obrigado pelos seus comentários, é graças a pessoas como você que a gente tá aqui firme e forte, parcerinho. O Douglas falou que o Chaco é um personagem que consegue vir através daqueles fragmentos de luz e sombra, isso mesmo, meu parcerinho, ele realmente consegue vir por lá, porém a gente já fez um vídeo sobre quais recursos a gente deve usar com cautela, e os fragmentos de luz e sombra é um deles, porque tem muito personagem de luz e sombra pra chegar ainda. E galerinha, se você não sabe como é que faz pra receber um salve que nem o Douglas Vinícius, é só deixar um comentário aqui que uma hora o seu nome chega. Agora se você quiser alguma coisa diferente e dar uma colaboração bem bacana pro nosso canal, a gente tem um botão aqui do valeu, e qualquer contribuição é muito importante pra gente continuar com o nosso trabalho. Agora sem mais delongas, bora falar sobre a estreia dos marines aqui no jogo, a Tetris de Sereia. Vamos lá galera, começando algumas informações básicas sobre a Tetris. Ela é um personagem de signo de água, vai ser um cavaleiro de suporte, ela é natural de 5 estrelas, então você não pega uma Tetris de 3 estrelas ou 4 estrelas, vai ser no mínimo 5. E por ser um personagem de suporte, você vai ver que ela vai ter aqui um PV bem alto, e vai ter também a defesa sua bem elevada, aqui no level máximo 240, obviamente. E pessoal, o resumo dela aqui gente, ela é um suporte na essência da palavra, ela vai se conectar com um aliado seu, e ela vai bufar, vai curar, vai ajudar ele, vai reduzir o dano dele. É, cara, é praticamente um casamento que ela vai fazer com esse cara, nessa ligação que ela vai ter com ele. E Marquinhos, você que tá usando bastante ela, fala pra gente como é que tá sendo a sua experiência, e explica pra gente o personagem golpe por golpe. Vamos lá Vini, vamos descobrir como que a nossa sereia aí vai ajudar o alvo que ela conectar, pessoal. Ela vai conectar o alvo a partir da habilidade suprema dela, porém essa habilidade aí é bem interessante, porque ela não precisa estar no ponto supremo, você não precisa ativar ela pra ela começar o compartilhamento. Ela vai ser uma habilidade que ela vai funcionar tanto de forma passiva, quanto de forma ativa. Pessoal, vamos explicar aqui primeiro o efeito que ela vai causar, estando de forma passiva. Assim que ela entrar no campo, ela vai escolher o alvo ali com maior quantidade de ataque, ou seja, causa que vai causar mais dano, e ela vai fazer um link com ela, vai fazer um contrato ali com esse personagem, e todo o dano que esse personagem sofrer, uma porcentagem dele vai direto para a nossa sereia. E pessoal, não é só isso, ela vai também ajudar na geração de cosmos pra esse personagem. Todo o cosmos que a Tetris produzir, 25% dele vai ser para aquele alvo que ela tá conectado. Ou seja, esse alvo conectado vai sofrer bem menos dano e vai conseguir lutar muito mais rápido. Além disso, essa habilidade passiva, ela tem um asterisco aí, que caso você esteja com o Poseidon na comp, que é um personagem que ainda não chegou pra gente, o Poseidon vai ser o alvo prioritário dessa habilidade, mesmo que ele não seja o personagem que cause maior dano. Além disso, esse sim é um casamento complicado, porque se o Poseidon morrer, quem vai pro saco no lugar dele vai ser a Tetris, e além disso, ela vai passar toda a vida restante que ela tinha, mais o cosmos, direto para o Poseidon. Ou seja, tá aí uma parceira indispensável, caso você queira jogar com o nosso Deus quando ele chegar. Sem contar, pessoal, que ela tem agora a parte ativa, que é a hora que ela vai conseguir ativar a ult dela. Como que essa ult vai funcionar, pessoal? A hora que brilhar a cartinha dela lá, você vai lá, clica, ela vai lutar, e ela vai dar uma regeneração muito forte para aquele personagem que ela estiver linkado, além de ainda conseguir dar um buff bem alto pra ele, tanto de ataque quanto de defesa. Pessoal, isso daí ajuda muito o personagem. Eu tô usando ela em parceria comigo, e essa do Queen aí tá reinando por aqui. Lembrando, galera, que o bônus de recuperação de vida que ela vai dar pro personagem vai aumentando aí conforme você vai passando essa habilidade aí de level. Então, essa habilidade dela aí é uma habilidade muito da hora, pessoal. Tô gostando bastante dela. Pra quem joga o Sansei Awakening ali, parece que é meio que uma June de um personagem só, ou o próprio contrato passivo do Hades. É, realmente, essa habilidade é bem interessante. Como o Marquinhos falou, você vai compartilhar dano consoriado, você vai compartilhar cura, você vai compartilhar ataque, vai compartilhar cosmo. E, como você falou, ela é uma subordinada fiel ao Poseidon, a ponto de sacrificar sua própria vida por ele. Além dessa conexão, Marquinhos, ela funciona com base nisso. A partir dessa conexão, ela vai ter suas passivas também, girando em função disso. Mas ela também tem uma forma de atacar, né, Marquinhos? Fala um pouquinho sobre isso. Vamos lá, Vini. A Teth, ela só tem um ataque ativo, e realmente ela só precisa disso, porque o ataque dela tá muito legal, galerinha. Como que vai funcionar? Primeiro que ela tem um alvo específico pra atacar, isso daí é muito legal. Ela vai atacar o alvo que vai causar mais dano, ou seja, ela vai realmente ter um ataque focado. Além disso, quando ela atacar esse alvo e causar dano, ela vai enrijecer o alvo, ou seja, o alvo vai ficar meio paralisado, galerinha. Fora isso, ela tem uma chance de conseguir paralisar o alvo de novo a cada 3 segundos por 3 vezes, ou seja, você consegue travar o alvo ali até 4 vezes, pessoal. Isso daí ajuda demais. E conforme você vai aumentando o level, você vai aumentando essa chance de conseguir travar esse alvo e causar rejecimento nele, além de você ainda causar um veneno e debufar aquele alvo, fazendo com que ele receba mais dano. Ou seja, ela realmente é um personagem bem legal. Veja só, ela vai conseguir proteger o seu alvo que causa mais dano, e vai conseguir debufar o inimigo que causa mais dano, além de conseguir ali dar umas travadas nele. Pessoal, isso daí vai ajudar muito. É, Marquinhos, realmente é um golpe bem interessante. Como você falou, ele tem um alvo específico, isso para toda a diferença da batalha, pessoal, você conseguir ir direto no cara que causa mais dano. É o cara que vai causar mais problema na sua equipe, então você consegue enrijecer, você consegue fazer isso mais de uma vez, além de causar um danozinho, que, no fim das contas, machuca um pouquinho. É, galerinha, e como eu falei, eu estou usando ela com o meu Milo, e o Milo é um personagem que causa bastante dano em quem está envenenado, então esse combo aí funciona muito bem. Além disso, pessoal, ela tem duas passivas. Vamos falar aqui da primeira passiva, que vai controlar bastante a regeneração que ela vai dar para aquele alvo. Isso mesmo, além dela conseguir tancar o dano, além dela conseguir aumentar o cosmo desse alvo, ela também vai dar uma regeneração a cada 2 segundos para esse alvo, podendo dar aí até 90% de regeneração para aquele alvo, baseado no ataque da Tets, além de também dar um burst para ele de cosmos aí, quando você passa a habilidade para o level 2. Galerinha, essa habilidade aí é muito bacana, e vai com certeza conseguir manter o seu DPS vivo. Lembrando, galera, que quando você passa para o level 2, que ela vai regenerar esses 600 pontos de cosmo, ela pode colocar esses 600 pontos de cosmo quando ela curar o seu aliado, não é sempre que vai ter esse buff, não. É isso daí, Vini. E agora vamos falar da última passiva do personagem, que também vai envolver muito na parte da resistência e sobrevivência dela e do cônjuge dela aí, do parceirinho que ela estiver conectado, galerinha. Essa figura ágil aí, essa nossa menina sereia, ela vai conseguir ali reduzir todo o dano que ela tomar em 15%, galera. Isso daí é muita coisa. Além disso daí, quem sabe aquele dano lá que ela vai absorver do parceiro dela? Então, ela também consegue reduzir ele em 30%, galerinha, podendo chegar aí até 50% quando essa habilidade estiver no level 3. Ou seja, ela realmente é um personagem focado em proteger aquele alvo e atacar o alvo inimigo que estiver causando mais dano na sua equipe. Pessoal, estou gostando bastante dela. Além disso daí, Vini, a gente tem ali a armadura dela. Vamos ver aí o que a gente vai ganhar quando a gente conseguir despertar a armadura dela, pessoal. Ela vai conseguir dar um buff ainda para o seu aliado conectado, que começa aí em 10% de atributos, tanto de ataque quanto defesa, levando em conta, pessoal, que esses daí são os atributos da TET, tá? Ou seja, se ela tiver aí 50 mil de ataque, ela vai dar ali 5 mil para o alvo que ela estiver conectado. É baseado nos atributos dela. E quando ela chegar ali no último level de despertar a armadura, ela vai conseguir aí poder dar 30% desses atributos, pessoal. E aí não vai ser só ataque e defesa. Ela também vai conseguir dar acerto crítico e esquiva para aquele aliado. Ou seja, com o level máximo aí despertado, o seu aliado conectado vai ganhar 30% de defesa, 30% de ataque, 30% de crítico e 30% de esquiva. Lembrando que são 30% baseado no status da TET. Mas isso daí vai ajudar demais o seu personagem, galerinha. Realmente ele vai transformar o seu DPS numa máquina de moer cavaleiro. É, galera. E a TET na teoria, se eu for com ele na teoria, ela é um personagem bem interessante porque como o Marquinhos falou, ela consegue tancar o seu aliado bem, ela consegue curar bem o seu aliado, ela bufa ele em todos os sentidos. E na prática, ela tá cumprindo a teoria. Ela tá fazendo isso com o Miro do Marquinhos. O Miro é um personagem que quem usa ele sabe que ele é um personagem frágil. E quando ele começa a rodar, ele vai matando um por um, mas até ele rodar, você tem que tomar conta dele, porque se não ele não chega a rodar, ele morre antes. E com o Marquinhos agora, com a TET, o Marquinhos não tem esse problema mais. Agora o Miro dele tá rodando e ele tá curtindo bastante. Então fica a dica pra você, se tá com um personagem, se tá precisando manter o seu DPS mais tempo vivo, a TET pode ser a sua solução. É isso daí, galera. No começo desse evento, aliás, isso daí é muito bacana, pessoal. Pra você que não sabe como é que faz pra pegar esse personagem, vou deixar linkado aqui um vídeo que a gente fez sobre o evento dela que chegou pra gente essa semana. E como vocês sabem, os eventos desse jogo, eles vão chegando conforme os servidores forem abertos. Ou seja, tem gente que ainda não recebeu esse evento e tem gente que já até acabou, infelizmente, o evento da TET. Porém, a TET é considerada um Marine de baixo escalão. Provavelmente, você não vai ter muita dificuldade de conseguir pegar ela mais pra frente do jogo, pessoal. Como o Vini falou, eu tô gostando bastante de usar ela comigo. Porém, ela é um personagem realmente bem específico. Eu não sei o quanto vai valer a pena eu gastar um slot na minha equipe pra manter ela conforme a gente vai ver outros personagens entrando. Como é o caso aí de um Shiryu Divino, de um próprio Poseidon e de alguns outros deuses que estão pra chegar. Então, cautela na hora de upar ela. Eu, particularmente, vou upar porque ela tem servido muito bem comigo e o Milo é um personagem que eu tenho muito bem upado. E eu acredito também que ela vai ser um personagem muito importante pra você conseguir passar alguns conteúdos da parte do PVE nesse jogo. Principalmente, Boss, velho. Ela realmente vai ser um personagem que vai ajudar bastante a causar dano no Boss da Legião. Por exemplo, galerinha, eu gostei bastante dela. Quando chegou o evento dela, eu tava pensando em pegar uma cópia pra liberar ela e tava pensando em usar os meus corais pra pegar outros recursos ou então um outro cavaleiro de ouro. Porém, eu vou acabar investindo no personagem porque ela encaixou na minha comp como uma luva. Isso quer dizer que eu aconselho você a fazer isso? Não. Pega ela, testa ela, usa esse evento pra conseguir testar ela full pra ver se ela vai encaixar direitinho na sua comp e aí, se você tiver certeza que você vai usar o personagem, aí sim você investe nele. Galerinha, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entenderem ela. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aqui embaixo. Pra esse vídeo aqui não ficar gigante, eu espero que não fique porque o nosso primeiro review aí do Lendas, tá vendo? Quem diria que teste de sereia estrearia os nossos reviews aqui no canal. Certamente não eu. Mas pessoal, não esqueçam daquele recadinho de sempre. Se inscreve aqui no nosso canal, dá um like pra gente, compartilha os nossos vídeos, sigam a gente nas redes sociais, vem trocar uma ideia com a gente no nosso grupo do WhatsApp e sigam a gente nos nossos canais secundários, todos os links estão aqui na descrição e eu acho que a gente vai ficando por aqui, né Vinícius? Vamos ficando por aqui, pessoal. Deixa também o seu comentário se você gostou desse tipo de review e se você quer outras e de qual personagem você quer que seja o próximo. Vamos fazer uma mini enquete aqui nos comentários pra gente ver qual que a gente está fazendo de prata, um de ouro, quem sabe o xírio negro, enfim. Valeu, galera. Valeu, Marquinhos. Valeu, time. Até mais. E aí My Man E aí E aí E aí E aí E aí E aí